O Raqueiro O Raqueiro O Raqueiro O que tem aqui tá legal! Bota a mulher aí, tomando que liga! Aí eu vim que disparando, não sei o que dá pra ele! Cuidado! É, meu querido cara de travações! Abre aqui, vem lá! Aí, meu senhor cantando, vai te abraço! Aí, o meu senhor está pinando, vai vir no réus! A bagaceira aí tá grande! Tá caindo na folha! Puxa, Marquinhos! Mas a sua ropa é, rapazé! Fui, menino, fui, cara!